Amar teu igual, o corpo te queima O prata da pele, a pele incenderá Teu olho molhado na sexta-feira Alivia teu peito Já é de manhã Nós corremos nossa vida inteira Agora já podemos descansar Deita aí e o vento te leva Pra onde você deve estar Tempo de glória Fomos reis e rainhas Sem trono ou altar Tua língua e tua boca me sujam sem desculpar Minhas mães me criaram Pra um mundo bonito Me mataram ontem, mas nunca me senti tão vivo Nós corremos nossa vida inteira Agora já podemos descansar Deita aí e o vento te leva Pra onde você deve estar Tempo de glória Tempo de glória